Vale Night, todo mundo tem direito a pelo menos um dia de folga por semana Encontrei a solução pra essa agonia Começa o seu Vale Night, caia na família Olha aqui, você não se acha, você não me alugue, você não me acabe não Liga aí, não tem minha frente, sou muito decente, acho que eu mereço então Oh, meu bem, é muito trabalho a semana inteira, quero só meu dia de paz Encontrei a solução pra essa agonia Começa o seu Vale Night, caia na gloria Ela me deu Vale Night, todo mundo tem que ser um Vale Night Eu andava todo estressado, agora a coisa ficou É pra me ter um Vale Night Eu andava todo estressado, agora a coisa é um Vale Night Vem curtir agora o Mancini, a câmera viu A gente precisa de uma saída final A festa com o Vale Night A bola geral É pra me ter um Vale Night Eu andava todo estressado, agora a coisa é um Vale Night Eu andava todo estressado, agora a coisa mudou É pra me ter um Vale Night Eu preciso de um Vale Night Vem curtir agora o romance, a galera viu Quem tá solteiro, continua solteiro Quem tá casado, continua casado Quem tá ficando, continua ficando Mas o Vale Night é o direito do povo Viva a liberdade, galera Encontrei a solução pra essa guardia É pra você o Vale Night, praia na folhinha Ela me deu o Vale Night Eu precisei do Vale Night Eu andava todo estressado Agora a coisa mudou Ela me deu o Vale Night Eu precisei do Vale Night Vem curtir agora o romance A câmera pior Ela me deu o Vale Night Vem, ,,Veaux Vem!!! Vamos lá.